Vira e mexe, a gente tá junto. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Desculpa, viu? Só alegria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Então, obrigado direção do Corinthians, que acabou de mandar mensagem aqui, tá? E vai mandar uma camisa autografada pra gente fazer um leilão, tá? Ô, que maravilha! Obrigado direção. Obrigado direção do Corinthians, que tá doando uma camisa autografada também pra se fazer um leilão. Ou alguém mandar um superchat maior e dizer, eu quero a camisa do Corinthians. Acima de 500 reais, leva a camisa. Fala aí, Carlos. Tamo junto, Carlos. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Fala, Farid. Primeiramente, boa noite pra você, pro Marcão também, pro PM. Como ele citou, né? Um grande parceiro aí. Já fizemos várias coisas juntos, né? Live e tal. Vocês acabaram comprando aqui, né? Um dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o futebol fica em segundo plano nesse momento, né? Com certeza. Como o PM falou muito bem, né? O futebol tem que ficar em segundo plano. Eu acho que não só a nível estadual no Rio Grande do Sul, como a nível nacional, né? É um absurdo o campeonato não ter parado, tá? Na minha opinião, deixar essa reunião aí só pro dia 27 de maio, né? Que é quando, teoricamente, os clubes do Sul ali, a data final, né? O prazo. Até porque deixa de ter isonomia no campeonato, né? Mas, enfim. Partindo pro que é mais importante, desejo, primeiro de tudo, força pra vocês aí, pros irmãos gaúchos. Tem alguns amigos aí que moram, né? Tanto no estado em si, como em Porto Alegre também. Graças a Deus, a água não chegou onde eles moram, mas a gente tem que pensar de uma forma geral, né? Como você falou. Então, o estado em si tá passando por muita necessidade. O Vasco entrou no jogo contra o Vitória também com uma homenagem, né? As vítimas. São Januário é um ponto de coleta, inclusive, também pra doações. A torcida do Vasco, inclusive, né? A Barra, a Guerreiros da Almirante, tá fazendo campanha de doação pra enviar pra geral do Grêmio, inclusive, também. Outros pontos do Rio de Janeiro, em geral, também são locais de doação. Então, o que nós pudermos fazer, né? A gente tá ajudando lá no nosso canal também, no canal do Pedrosa. A gente tá colocando o QR Code pra galera, pra quem puder ajudar. Eu já ajudei também, fazendo doação em dinheiro. O próprio jogador do Vasco também, o Jair, né? O volante, que inclusive passou pelo rival, né? Pelo Inter, também tá fazendo doações, né? Pediu ajuda ali ao Léo, o zagueiro, inclusive. Ele se mobilizou em quatro cidades, né? Que foram Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e, inclusive, Porto Alegre também. Então, tá sendo uma mobilização bem importante, né? Inclusive, do Vasco, de jogadores ali, do Cruz Maltino também. E, claro, dos outros clubes aqui do Rio, com certeza, também, que estão fazendo uma movimentação muito bonita, né? Pra poder aí ajudar os irmãos gaúchos. Só pra quem tá entrando agora na live, pra quem tá nesse momento, eu sei que vai compartilhar nos grupos de WhatsApp, vai colocar no seu Instagram, que nós temos uma live solidária, que estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 18 minutos, 20 e 18. Atualizar pra você, são números que assustam, números que nos preocupam, números que, lamentavelmente, infelizmente, meu Deus, devem só aumentar. Hoje, nós temos 447 municípios afetados no estado do Rio Grande do Sul, 447 municípios. Nós temos mais de 80 mil pessoas que estão fora das suas casas, pessoas atingidas, 2.115.703, é um número redondo, 2 milhões de gaúchos afetados, mais de 2 milhões. 538.241 desalojados. Nós temos 860.